Voltei, galera, agora pra mostrar a vocês como é que está depois da arrumação da casa, depois daquela bagunça toda que tira móveis, bota móveis. É porque não tem muita coisa, então você tá comprando aos poucos. E como nós já pretendíamos não ficar em Penonomé, a gente já tava com pensamentos de vir pra Santiago, então a gente comprou as coisas muito básicas mesmo, muito conforme eu falo pra Liana, nossa casa é casa de camping, é só desmontar e colocar no caminhão e vamos embora. E aqui a gente vai comprando as coisas aos poucos, aí sim. Então eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou a casa. Essa aqui é a varanda, né? Pintal. Amei essas plantinhas. Olha que coisa fofa, as babosas aqui. Eu e Brenda estavam muito desesperadas. Isso aqui é a entrada da casa, né? A gente entra por ali, vocês estão vendo. Aí sobe essa escadinha aqui. Confesso a vocês que eu já entrei por aqui, ó. Já entrei por aqui, aí já subindo por aqui, eu falei assim, gente, não é possível. Como é que a gente sobe por aqui? Aquele lá é o quintal que eu estava lá atrás, eu já tava lavando bolsa já hoje. Porque aqui é assim, você tem que aproveitar amanhã pra lavar, porque a tarde começa a chover. A bandeirinha ali que o Leandro colocou, a bandeira do Brasil e do Panamá. Aqui, ó, pro povo ver, somos brasileiros, tá, galera? Então vamos entrar. Brenda e Enzo. Dá oi, Brenda. Dá oi, Enzo. Brenda assistindo divertidamente. Quem foi que botou o filme? Você ou Brenda, Enzo? Ih, quem foi, Brendainha? Você adora vídeo, Brenda. Eu, Brenda, eu não tô ouvindo o filme. Oh, que triste. Então vamos embora, galera. Essa aí é minha decoração que eu fiz, né? Básica mesmo. Então vamos lá. Conforme o Sandro já tinha dito, né? Que aqui é o comedor, né? Ó, eu arrumei assim, basicamente. Essa mesinha aí a gente usa de vez em quando pra tomar café. De vez em quando, não, sempre. Pra tomar café, mas aí quando a gente termina de tomar café, bota os computadores tudo aí em cima, né? E a gente trabalha. O Enzo trabalha, eu trabalho editando vídeo. E assim vai. Isso aqui é o corredor. Que, Brenda? É facílio. É facílio. Que coisa fofa da mamãe. Aí aqui fica a minha cozinha, né? O meu fogão ali. Geladeira. Também chegou. A gente tava sem geladeira. A gente tava tomando porque tudo dava quente, da torneira. E essa aqui é a minha área. Coloquei essa máquina aqui porque eu tinha colocado ali no canto. Ali onde tá a escadinha. Só que a porta não fechava. Aí ficou complicado, né? Aí ali é o cantinho da Sasha. Aí eu resolvi colocar essa máquina aqui. E assim fica, né? Depois a gente dá um jeitinho. Então vamos pro quarto dos meninos. Como é que ficou? Ali, ó. Gemido. E ficou assim o quarto deles. Pequeno. Só dá mesmo pras camas deles. E essa cama aí, porque se colocaram uma cama normal, não iria dar. E ali tá, ó. O patrão ali trabalhando. Dá oi, patrão. Não é não. Olha em cama. Sem internet, não tem como trabalhar. Ah, é verdade. Sem internet, não tem como trabalhar. Nossa, que não ficou no chão mesmo. Depois a gente compra uma cama, né, Leandro? Não. Não, não. Leandro fala isso, gente. Não, meu negócio é estilo japonês. É japonês, né? Meu negócio é estilo japonês. Meu negócio é dormir no chão. Eu, ah, tá. Vai pensando, né? E conforme vocês tinham visto no vídeo do Sam, você não falou ali o banheiro. Então eu vou mostrar pra vocês o banheiro agora. E olha, o banheiro ficou assim. O banheiro é grandinho. Não é pequenininho, mas também não é enorme, gigantesco. Mas dá. Aqui eu estou no último canto do corredor. E assim, gente, a minha casa ficou assim, né? Ficou arrumadinha. Isso aqui é a tela, né, que a gente coloca. Uma tela por causa de insetos, moscas, coisa chata. E vou mostrar pra vocês de novo aqui o meu quintal, que vocês já tinham visto, olha. Graviola ali crescendo, os limõezinhos pra fazer caipirinha, mamão ali em cima. E é assim. Então, gente, eu vou finalizar, né? Só mesmo mostrar pra vocês como é que ficou a casa, depois da arrumação, pra vocês terem uma noção. E vocês já sabem, né? De vez em quando eu gravo vídeo, porque não é nem sempre, porque às vezes eu tô muito dentro de casa e num ensaio. Essas coisas todas. Então o interessante é mostrar pra vocês só o interessante daqui. Tá bom? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto